Alerta Cidade e a voz do povo dos quatro cantos da cidade Alerta Cidade e a voz do povo dos quatro cantos da cidade Sextou e começou... Agora o bicho vai pegar Isso, o bicho agora vai pegar Começou agora o programa Alerta Cidade Uma boa tarde pra vocês que estão aqui acompanhando o programa Alerta Cidade Que é lida em audiência aqui no sul e extremo sul da Bahia Olha, quero mandar um abraço pra todo mundo que já tá aqui ligadinho aqui no programa Alerta Cidade Aproveita aí e compartilha Compartilha em grupos Compartilha aí com a família Porque o programa Alerta Cidade hoje tá recheado de informação e notícias pra vocês Olha, quero mandar um abraço pro meu irmão Emerson Pra todo o pessoal aqui que tá acompanhando aqui o programa Alerta Cidade Olha, se deixar o recado aqui, aqui no Youtube, eu leio tudo, viu? Não escondo nada, viu? Só é deixar aqui que eu vou ler pra todo mundo ficar sabendo o que vocês estão achando aqui do programa Alerta Cidade O sistema é bruto Olha, pessoal, depois da participação do morador aqui do Dimutões ontem A prefeitura já deu as caras lá na estrada lá, viu? Pra resolver a situação, é assim mesmo Tem que ir atrás da solução pro povo porque o povo não aguenta mais, viu? E o povo já tá alegre porque pelo menos já começou, né? Já começou a resolver o problema do povo lá Que o pessoal tava reclamando que os carros tavam atolando, ô ônibus querendo virar E eu só sei que o povo tava revoltado E já começaram a resolver Ô Rafa, já tá tudo ok aí? Tem a voz do além aí pra me dar ok? Agora o bicho vai pegar É, agora o bicho vai pegar Mostra tudo aí Se tiver já ok Se tiver a matéria de ontem Deles pedindo, fazendo a manifestação lá na... Oi, boa tarde Assim, a gente tá aqui de Dimutões Nós estamos fazendo manifestação aqui de Dimutões Porque o prefeito Dimutabuna esqueceu da gente aqui de Dimutões Dimutões tá assim, cheio de buraco Gente quer não virar Os colégios, o ônibus do colégio quer virar Eles botaram aqui o carro O carro pra fazer o trator Não fizeram, ganaram a gente Nós temos aqui assim, situação feia O buraco, o ônibus sem querer passar O ônibus vai parar o ônibus Se não consertar a rodagem Então nós temos que se juntar todo mundo E fazer isso aqui, ó Que vocês tão vendo Viu de que tá aqui em Dimutões Tá coisa feia, tá sério Agora tem muitas mães que não vem pra cá ainda Porque tá chovendo Tudo bem, tá chovendo Mas com estiado, vem vir todo mundo falar Que tá precisando de Dimutões É uma providência, prefeito Acorda pra vida Olha pro povo de Dimutões Queremos solução! 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 É, aqui nós somos da comunidade Dimutões E nós precisamos de uma melhoria Daqui da cidade Abra a estrada Viu? Porque nós queremos o melhor Pra quem faz Dimutões Porque Dimutões aqui é escolhido Viu? É o último lugar Que... Pra poder reformar a estrada Que você está a estrada É o último a consertar O carro do estudante Leva meus filhos pro colégio E ia virando Viu? Com as crianças dentro do... Do ônibus Isso é justo? Nós somos moradores de Dimutões aqui Nós não somos cachorros, não Viu? Nós precisamos de uma melhoria Aqui pra Dimutões Mas não pior Do que em outros bairros, não Olha aí, a máquina já está trabalhando aí na região de Mutuns Aí o pessoal quer que continue o trabalho e que faça toda a rua aí de Mutuns Porque o pessoal não estava aguentando mais, viu? Mas parabéns aí à Prefeitura que ouviu aí a demanda do povo aí de Mutuns Que fizeram um protesto ontem, fecharam tudo, bloquearam tudo, prenderam o ônibus lá Porque não estavam aguentando mais a Buracolândia E a gente vai acompanhar, viu? Ver se fez toda a estrada mesmo Olha aí Pode deixar o áudio se quiser Mas aí é um funcionário da Prefeitura falando que vai fazer o serviço Que começou aí o serviço com a máquina passando aí E ali é o rolo já passando ali na estrada É isso aí A gente mostra a demanda do povo e mostra o resultado também Quando a Prefeitura faz, nós fazemos questão de estar mostrando aqui no programa Alerta Cidade Porque aqui nós somos vias de mão dupla, né? Aqui a voz do povo e se a Prefeitura resolver responder e agilizar o problema do povo A gente também mostra aqui porque aqui é um programa aberto à população Aí o povo mostrou aí a reivindicação E no mesmo dia a máquina foi parar lá na estrada de Mutuns Muito bem Agora só que, mudando de assunto, viu? Os moradores do Novo Lomanto Eita! Volta pra cá Os moradores do bairro Novo Lomanto ainda tá na bronca, viu? Tá revoltado, ó Com a situação O que acontece? Vai ter lá a inauguração lá do campo do bairro Novo Lomanto Só que os moradores estão dizendo que não vai deixar inaugurar É Porque disseram que ia resolver a situação no Novo Lomanto E até agora nada Não fizeram nada ainda lá É, o bambu vai gemer, viu? Eu não quero nem estar lá nesse dia Bambu tá gemendo Bambu tá gemendo Aline Aline vai ter protesto, Aline Aline quer mulher do protesto, viu? Fala aí, Aline Se vai ter protesto lá no Novo Lomanto Porque o pessoal lá, ó Tá há anos sofrendo lá Morando na lama, no esgoto Que é o saneamento básico lá na comunidade Eu sei que Itabuna tem períodos que tá chovendo bastante Tem dia que faz sol, faz chuva Faz sol, faz chuva Mas o povo quer ver as máquinas trabalhando nas comunidades, viu? Se possível, coloca até na chuva mesmo Porque o povo tá querendo sair da lama, viu? O povo não tá aceitando mais não, viu? Pois é, a eleição tá chegando aí Cadê os vereadores? Vão os vereadores lá pra comunidade Fazer pedidos de providência, viu? Fazer pedidos de providência pras comunidades Porque o povo não tá aguentando mais Ó, um abraço aqui, ó Para o pastor Moisane É o boa tarde, minha amiga Que Deus te abençoe Aline, Alana, Edson dos Santos Negão da Delba Ó, também um abraço aqui pra Jefferson Nunes Um abraço E pra todo mundo que tá aqui acompanhando o programa Alerta Cidade Ó, a Aline falou que vai ter protesto sim No dia da inauguração Do tanque de água Agora o bicho vai pegar Eita lasqueira O povo agora aprendeu De manifestação, meu filho Só Deus na causa Olha, vamos com as notícias, viu? Infelizmente a dançarina do cantor Sinho Ferrari faleceu ontem A suspeita é que ela tenha falecido Devido a um episódio de dengue hemorrágica Solta aí a matéria, Rafael, por favor Faleceu nessa quinta-feira 11 A dançarina do cantor Sinho Ferrari Lícia Lua Ela faleceu após dar entrada no hospital de base E não resistia às complicações de saúde Segundo informações Lícia apresentou dor no corpo e dor abdominal muito forte E foi encaminhada por familiares para o hospital Exames foram realizados em Lícia E devem confirmar a causa da morte Os médicos suspeitam de dengue hemorrágica Daí Santana para o programa Alerta Cidade Meus sentimentos aí A família Infelizmente muito jovem, né? Perdeu a vida Se foi dengue hemorrágica Nós não sabemos ainda Depois do laudo, né? Que vai sair A causa da morte Vamos ficar sabendo se foi realmente dengue hemorrágica Mas fica a dica, né? Se você tiver com o seu quintal aí Cuida, pelo amor de Deus Não deixa a água parada não Porque dengue hemorrágica mata, viu? O mosquito mata É um tal de um mosquito que só Jesus na causa ali E é só de você cuidar do seu quintal Não deixar a água parada Evitar aqueles tanques abertos, né? São coisas simples, atitudes simples Mas que pode fazer muita diferença E salvar vidas E às vezes não pode acontecer com você De você ter uma dengue hemorrágica Mas o seu vizinho Que não tem nada a ver Que você deixa a água parada lá, né? E acontece uma tragédia dessa, né? Pode voltar aqui pro estúdio Olha, hoje nós vamos receber a banda Clima A2 Aqui no programa Alerta Cidade Nós vamos ao intervalo e daqui a pouco nós voltamos Com mais notícias e informações pra vocês Criada em 2005 A TVI se tornou a primeira emissora de TV Por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo Transmitida pela operadora TV Cabo Para mais de 40 mil espectadores Em Itabuna e Ilhéus Com uma programação 24 horas no ar A TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária Ao vivo, revelando talentos Para a televisão baiana Inserida na Lei do Cabo A TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs Com programação qualificada junto à Ancine E contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia Para a captação de recursos para a produção de minisséries Reality shows, documentários E outros produtos de entretenimento Para as mais variadas plataformas Equipada com estúdios de áudio e vídeo E modernas ilhas de edição A TVI também está preparada para trabalhar No jornalismo factual local Inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG Passando agora por uma reestruturação A ação programadora detentora do canal TVI Se prepara para transformar o sul da Bahia Em um polo de teledramaturgia Movimentando o mercado do audiovisual da Bahia TVI é da Bahia É da gente Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E eu estou muito feliz Legenda Adriana Zanotto 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 E vamos continuar aqui Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto